Você sabia que no verão aumenta a ocorrência de tempestades e raios? Portanto, redobre a atenção e se proteja. Confira as dicas da Defesa Civil do Estado de São Paulo para minimizar situações de risco. Evite lugares abertos, como estacionamentos, praias e campos de futebol. Saia imediatamente de rios, mar ou piscina. Fique longe de objetos altos e isolados, como postes, quiosques, escadas, cercas e árvores. Procure abrigo em lugares fechados, casas, prédios, lojas, vale até a estação de metrô. Está dentro do carro? Feche os vidros e espere a chuva acabar. Nunca atravesse ruas alagadas. Não use telefone com fio. Se precisar, use o celular. Afaste-se de janelas, portas, torneiras e objetos metálicos. Mantenha distância de TV, rádio, geladeira e objetos ligados à rede elétrica. Não tome banho na hora da tempestade. Se não achar abrigo, adote posição de emergência. Nunca fique de pé. Agache-se, coloque os pés juntos e espere a tempestade passar. Raio pode matar. Se começar a chover, corra para se proteger. Anotou as dicas? Repasse para seus amigos e familiares. Cuidados simples podem salvar vidas.